Olá, comunidade. Meu nome é Danilo Rodrigues. E hoje quero compartilhar uma história que não me pertence, mas sim ao meu pai, que se alistou no exterior desde os anos 90 e recentemente se aposentou devido à idade e problemas de saúde. Ele viveu muitas experiências no exército e conta que passou pela pior época em termos de segurança, especificamente de 2006 a 2013. Esses anos foram marcados pelos confrontos entre militares e narcotraficantes. Uma época difícil para a região. Meu pai frequentemente patrulhava estradas e locais isolados entre montanhas, longe da sociedade. Ele esteve em vários confrontos e ainda tem uma cicatriz na perna. Mas isso é outra história. Em uma noite, estavam monitorando uma área perigosa em uma estrada de uma cidade na fronteira. Duas caminhonetes, cada uma com oito soldados, se deslocavam lentamente. Meu pai estava na parte de trás de uma delas, na caçamba, junto com outros companheiros. Eles estavam procurando um criminoso e entraram em uma área escura no meio do nada, tudo em silêncio. Meu pai descreve a adrenalina que sentia pronto para qualquer ataque surpresa, sem conseguir pensar em mais nada. De repente, começaram a ouvir gritos de dor. Todos se viraram tentando identificar a origem dos gritos, pensando que alguém poderia estar sendo torturado. As caminhonetes pararam, as luzes foram apagadas e todos desceram, caminhando em silêncio na direção dos gritos. O ar estava tão insuportável que meu pai relata que era quase irrespirável. Receberam a ordem de se aproximar e investigar quem estava gritando de maneira tão perturbadora. Ao cercarem a caminhonete, os gritos cessaram. Meu pai e seus colegas, com lanternas acesas, se aproximaram e viram vários corpos na caçamba, sem vida e em avançado estado de decomposição. Começaram a retirar os corpos, pensando que alguém ainda poderia estar vivo e pedindo ajuda, mas todos estavam mortos. Procuraram por toda a caminhonete e ao redor, mas não encontraram ninguém vivo. Adicionalmente, todos ouviram claramente os lamentos vindo da caminhonete, não de outro lugar. No entanto, nunca conseguiram encontrar uma explicação sensata ou lógica. Concluíram que aquilo tinha sido algo de natureza paranormal. E considerando o tempo que aqueles corpos estavam lá, em um lugar isolado, parecia plausível que as almas quisessem ser encontradas. Meu pai autorizou compartilhar essa história neste canal. Se gostaram, comentem. E em breve compartilharei outra história igualmente impactante que ele me contou. Olá, Silvio. Espero que estejas bem. Escrevo este e-mail para compartilhar um relato que vivi quando era militar. Por favor, se decidir compartilhá-la, faça de forma anônima. Esta é uma das muitas histórias aterrorizantes que tenho, mas esta, em particular, considero 100% paranormal. Por isso, decidi contá-la para que possa compartilhar com toda a comunidade. Não posso fornecer localizações exatas, embora na época isso foi muito falado. Isso aconteceu na serra alguns anos atrás, quando meu pelotão e eu fomos enviados para nos instalar nesses lugares remotos. Esses lugares são isolados da população, nas altas montanhas, e os vilarejos mais próximos ficam a horas de onde montamos acampamento. O local era extremamente solitário por razões óbvias, e recebemos a ordem de vigiar toda a área para garantir que não houvesse plantações ilegais ou criminosos escondidos, pois tínhamos informações de que uma gangue criminosa daquela época tinha seus esconderijos por ali. Patrulhávamos durante a noite em nossas caminhonetes para inspecionar o local. Estacionamos uma caminhonete, e as outras foram para direções diferentes, pois tínhamos que nos dividir para tornar o trabalho mais fácil e rápido. Deixamos a caminhonete em um local seguro e todos saímos dela. Já passava da meia-noite e o local estava completamente escuro. O ar estava gélido naquele dia de outono, e estávamos no topo da serra, onde era difícil não se perder entre tantas árvores e galhos. Obviamente, tínhamos equipamento para garantir que pudéssemos retornar sem nos perder, mas qualquer outra pessoa, sem dúvida, se perderia facilmente naquele lugar. Caminhamos muito pelo local, e o relógio indicava que eram duas da manhã, quando, de repente, ouvimos passos pesados, como se alguém estivesse correndo em nossa direção. Ficamos em alerta, caso fosse alguém querendo nos atacar. Apagamos todas as lanternas e aguardamos, esperando que a pessoa que vinha correndo finalmente chegasse até nós. Continuamos em completo silêncio, quando, de repente, ouvimos um choro se aproximando junto com os passos. Era a voz de um homem que, quando finalmente estava a poucos passos de nós, acendemos as lanternas novamente, apontando para aquele jovem. Era um homem de uns 20 ou 30 anos, descalço, com roupas rasgadas e sujas, chorando e suplicando por ajuda. Pedimos que se identificasse, mas ele nunca o fez. Perguntei repetidas vezes o que lhe havia acontecido e qual era seu nome, mas o jovem não parava de chorar e pedir ajuda. Desconfiamos imediatamente, pensando que poderia ser uma armadilha para nos emboscar. Decidimos detê-lo para interrogá-lo adequadamente. No momento em que nos aproximávamos dele, o jovem começou a correr de maneira veloz. Todos nós imediatamente começamos a correr atrás dele. Ele se afastou tanto que só conseguíamos ver a sombra dele correndo, mas mesmo assim não paramos. Continuamos perseguindo-o. Não sei quanto tempo corremos, mas foi um trecho longo. Na verdade, um colega ficou para trás porque tropeçou em um galho e machucou a perna. Ele nos disse para continuarmos perseguindo o jovem, garantindo que ficaria bem. Assim, continuamos correndo sem parar até chegarmos a um lugar muito estranho. Era como uma caverna muito pequena onde ouvimos entrar. Eu e os outros três companheiros paramos e ficamos em silêncio, sabendo que dentro dessa caverna poderia haver criminosos prontos para nos atacar. Caminhamos com muito cuidado, adentrando lentamente na caverna onde não se ouvia absolutamente nada. Mas estava bem iluminada por velas, o que tornava tudo ainda mais bizarro. Surpreendentemente, não precisamos ligar nossas lanternas, pois a caverna estava iluminada por velas. Continuamos caminhando e, de repente, avistamos algo ao longe caído no chão. Ao nos aproximarmos, percebemos que era um corpo. No entanto, ficamos completamente atônitos ao olhar ao redor. Vimos uma infinidade de estátuas relacionadas com a morte e outras figuras, todas cercadas por muitas velas e cartas com escritas. Nossos pelos ficaram arrepiados ao notarmos muitas fotos aos pés dessas estátuas, além de objetos estranhos como bonecos voodoo e corpos de animais dissecados. Ver tudo isso foi extremamente impactante e assustador. A atmosfera estava carregada, pesada, e digo isso como alguém que esteve em muitos lugares horríveis, cheios de corpos que perderam a vida de maneira brutal e desumana. No entanto, nunca antes havia sentido uma vibração tão horrível e insuportável como naquele local. Depois de testemunhar tudo isso, corremos em direção ao local onde o corpo do jovem estava para identificá-lo. No entanto, ao chegarmos até ele, uma revelação terrível percorreu todo o nosso corpo. Era o mesmo jovem que estávamos perseguindo. O lugar já tinha um cheiro insuportável, pois o corpo estava ali, sem vida, há pelo menos três dias. Começamos a nos questionar, tentando entender o que havia acontecido, e todos concordamos que era o mesmo jovem. Não tínhamos dúvidas. Sem entrar em detalhes gráficos, o jovem tinha os olhos costurados em forma de X e estava amarrado de mãos e pés. Imediatamente informamos ao nosso comandante pelo rádio sobre a situação, para que ele notificasse os peritos e enviasse ajuda. No entanto, minutos depois, recebemos uma ligação informando que os peritos não se aproximariam daquele lugar. Na verdade, ninguém se aproximaria. Assim, ficou decidido que nós, soldados, teríamos a tarefa de carregar o corpo e levá-lo na caminhonete até o povoado, onde ficava a única morgue da região. Ao tentarmos arrastar o corpo para fora, percebemos algo segurando-o, como se alguém o puxasse pelas extremidades para dentro. Era algo estranho, como se algo invisível o estivesse arrastando para o interior da caverna. Em uma das tentativas, decidimos puxá-lo com toda a força que tínhamos. Contamos até três e, enquanto o arrastávamos pelos pés para trás, sentimos algo nos arrancando das mãos, puxando-o completamente para dentro, na direção onde um dos meus colegas estava. Um dos meus companheiros não suportou mais e saiu correndo da caverna sem dizer nada. Apenas três de nós permanecemos lá dentro, pensando no que fazer. Sabíamos que tínhamos que cumprir a ordem do nosso comandante de retirar o corpo dali e levá-lo para a morgue. No entanto, não tínhamos a menor ideia do que estávamos enfrentando. Era aterrorizante lutar contra algo que não podíamos ver. Algo que sabíamos ser completamente maligno e que colocava nossas vidas em perigo. Estávamos debatendo sobre o que fazer, quando, de repente, um dos nossos companheiros começou a fazer barulhos como se estivesse engasgando, como se algo estivesse preso em sua garganta e ele não conseguisse respirar. Eu e outro colega fomos ajudá-lo, perguntando o que estava acontecendo, se ele estava sem ar, mas ele não conseguia responder nada. Continuava fazendo esses ruídos e com um semblante de alguém que está sufocado. De repente, sua expressão, sua postura, seus olhos mudaram completamente. Ele nos encarava com um olhar maligno e, de repente, começou a falar com uma voz grave e diferente da sua voz normal. Gritava blasfêmias com aquela voz grave e sombria, cheia de maldade. Enquanto isso acontecia, as chamas de todas as velas se moviam de um lado para o outro, como se quisessem se apagar, mas não havia vento dentro da caverna, tornando tudo ainda mais aterrorizante. Repreendi meu colega pedindo para parar de brincar, embora soubesse que não era o caso. Por um momento, pensei que ele poderia estar brincando conosco, mas então ele começou a respirar profundamente. Seu rosto expressava medo e algo em sua voz indicava que algo o havia possuído. Ele começou a dizer que algo o havia possuído, algo havia entrado nele. Com uma voz cheia de terror, ele correu para fora da caverna o mais rápido que pôde. Meu outro colega também começou a correr atrás dele. E claro, eu também saí junto com eles, pois não tinha a intenção de ficar sozinho naquela caverna. Retornamos ao acampamento completamente assustados, sem conseguir explicar adequadamente para os outros o que havia acontecido. Muitos zombaram de nós, mas outros acreditaram, pois aquele lugar era conhecido por suas práticas de bruxaria. Um colega compartilhou que sua avó era da região e que muitas pessoas faziam oferendas à morte ou a entidades sinistras em troca de diferentes coisas. Ele teorizou que o jovem que encontramos na caverna havia sido oferecido em troca de alguma coisa. E sua alma não conseguia descansar. Naquela noite, não consegui dormir, pensando em tudo o que havia acontecido. Minha família é muito religiosa, então comecei a rezar pela alma daquele pobre jovem. E até hoje, todas as noites, continuo a orar por ele, assim como faço por minha família. Foi algo que me marcou profundamente. E reitero que, embora tenha visto todo tipo de atrocidades em meu trabalho militar, nada me marcou tanto quanto esse caso. Cuide-se, pois o mal existe. E isso é algo que afirmo como alguém que viu todo tipo de coisas impensáveis em sua carreira militar. Boa noite a todos. Quero compartilhar uma história sobre meu pai, que foi militar por muitos anos. Lembro que sempre que nos contava essa história, ele tinha um olhar assustado e a voz tremia em certos momentos. Não é fácil ser militar, ainda mais no Brasil, onde a criminalidade é alta. Agora, imaginem viver também experiências inexplicáveis nessa profissão. Não vou revelar o nome do meu pai por questões de segurança, mas isso ocorreu em um lugar bem remoto do país. Ele conta que foram enviados, junto com seu pelotão, para aquela serra onde precisavam se instalar por algum tempo devido à presença de plantações ilegais na região. Segundo ele, as noites naquele lugar eram completamente silenciosas, e o frio cortante penetrava nos ossos. No entanto, a escuridão que envolvia o local ao anoitecer era indescritível. Eles se revezavam para ficar de guarda durante a noite. A ele e seus colegas, coube a responsabilidade de permanecer acordados das duas às cinco da manhã, quando todos precisavam acordar para a formação. Ele e seus companheiros ocupavam diferentes pontos para vigiar a área. Em uma dessas noites, algo muito estranho aconteceu. Ele conta que todos estavam em suas posições, vigilantes, passando o tempo em um silêncio quebrado apenas pelo som dos insetos locais. O frio parecia mais intenso naquela noite, e meu pai sentia que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele pensava que poderiam ser atacados por algum grupo criminoso, mas nunca imaginou que seria algo completamente diferente. De repente, um colega que estava atrás de uma árvore muito próxima a meu pai disse em voz baixa, Apontando com o dedo para frente, meu pai virou-se e diz que conseguiu ver algo se aproximando de trás de uma árvore. Parecia uma pessoa, mas eles tinham certeza de que não era um animal. Meu pai e os outros se aproximaram lentamente e, em seguida, acenderam suas lanternas. Ao iluminar a árvore, puderam ver apenas a cabeça de uma senhora se sobressaindo, segurando a árvore para se sustentar. Era uma mulher idosa, com cabelos grisalhos, unhas muito sujas e compridas. Meu pai ordenou que ela saísse com as mãos para cima, mas a mulher não deu atenção. Os outros militares, ao ouvirem o que estava acontecendo, se aproximaram. Ao perceberem a situação, todos ficaram em posição de ataque, embora não tivessem intenção de machucá-la. Era apenas um protocolo para estar preparado para qualquer coisa. Um colega de meu pai avançou para tentar dialogar com a senhora, repetindo as instruções para que ela saísse com as mãos para cima e não permanecesse ali. No entanto, a idosa começou a rir alto, exibindo dentes quase marrons para a sociedade militar. Meu pai conta que sentiu um medo, mas era um medo diferente, como se estivessem enfrentando algo que não podiam combater com armas. O colega de meu pai se aproximou muito dela, mas, quando estava prestes a alcançá-la, ela começou a correr de quatro como um animal ágil, zombando deles com gargalhadas. O colega correu atrás dela e meu pai atrás do colega. No entanto, todos receberam a ordem de não ir além e deixar que somente o soldado que correu atrás dela lidasse com a situação, pois era apenas uma velha louca, segundo o superior. As horas se passaram e o soldado não retornava. Meu pai estava preocupado, pois tinha uma boa relação com ele, tendo feito muitas patrulhas juntos e sendo alguém com quem conversava muito. No entanto, meu pai não podia fazer absolutamente nada, pois sua função era obedecer as ordens. Chegou a hora da formação, a luz começava a surgir, e foi quando todos receberam a ordem de ir procurar o soldado desaparecido. Tinham que ser muito cuidadosos e furtivos, pois poderia haver bandos criminosos na área, de acordo com o comandante, que poderiam estar envolvidos no fato de o soldado não ter retornado. Todos saíram imediatamente em grupos para a busca. Passaram o dia todo procurando em diferentes lugares, mas não encontraram vestígios do colega. A noite se fez presente novamente e todos precisavam descansar. Meu pai, preocupado, não havia dormido nada. Era hora dele descansar, mas ele preferiu permanecer acordado caso visse algo ou se o colega voltasse de repente e precisasse de ajuda. As horas se passaram e meu pai estava em vigília com outros companheiros. Ele não sabia exatamente que horas eram, mas já passava da meia-noite quando ouviram ruídos ao longe. Era como se fossem passos, como galhos se quebrando ao serem pisados. alertaram todo o pelotão e ficaram em guarda, aproximando-se lentamente de onde os ruídos foram ouvidos. Meu pai e outro colega foram na frente com suas armas prontas para disparar. Antes que pudessem continuar caminhando, perceberam algo no chão. Meu pai ligou a lanterna para ver, e lá estava o corpo do colega que tinha estado desaparecido o dia todo. Sua roupa estava rasgada e o rosto completamente desfigurado por mordidas profundas. Parecia que um animal o havia atacado e arrancado pedaços de seu rosto. Todos ficaram impressionados ao ver aquela cena. Meu pai diz que é algo muito difícil de ver, mesmo para militares. Enquanto recolhiam o corpo, ouviram algo ao longe. As mesmas gargalhadas repulsivas daquela horrível e arrepiante senhora. Não havia dúvida de que era ela quem havia provocado tudo aquilo ao soldado. Embora estivessem impressionados com o fato de uma simples senhora ter conseguido fazer isso com um militar de quase dois metros e armado, o que mais os perturbou foi como ela havia literalmente comido o rosto do soldado com mordidas. Isso não é humano, disse um colega de meu pai enquanto todos tentavam entender o que havia acontecido. Receberam a ordem de procurar a senhora ou qualquer outro suspeito na área, mas por mais que buscassem, nunca encontraram nada nem ninguém. Nem qualquer indício de que algo assim tivesse ocorrido. Não havia manchas de sangue do militar, nem pedaços que faltavam em seu rosto no local. Parecia que a senhora, ou o que quer que fosse, tinha entregue o corpo do militar a eles e apenas zombado deles. Meu pai acredita que poderia ter sido uma bruxa ou algum demônio com forma de senhora, mas não tem certeza. No entanto, ele tem certeza de que não era um ser humano. Esse foi o relato de meu pai, que até hoje não consegue dormir em paz à noite, imaginando o que terá acontecido a seu pobre colega. Boa noite a todos e obrigado a você, RD, pelo vosso excelente trabalho. Fiquem em paz. O que é que o que é que o que é que o que é que é que o que é que é que é que é que o que é 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 Legenda por Sônia Ruberti